Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Carlos França e hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda árvore de pedra. Vamos lá, pessoal! Pois bem, essa técnica é feita com pintura e colagem. Vou começar preparando o MDF com a base acrílica, pois como o MDF é um material bem poroso, é preciso passar uma base acrílica antes de receber a pintura, tá? Eu vou passar em toda a peça e depois de preenchida toda a peça vai ser preciso dar uma segunda demão após a secagem. Agora espera secar para passar outra camada. Uma hora depois, aqui ó, já secou a primeira demão e já foi passada uma segunda demão, tá ok? Após a secagem, já vou começar a trabalhar com a pintura. Eu misturei o azul cerúleo com um pouco de azul turquesa e branco e fiz um azul mais suave. Suave, mas um pouco vibrante. Vá pintando primeiro os cantinhos com cuidado para não borrar, né? Depois você preenche o espaço do meio. Aqui ó, já estou demarcando onde vai começar a parte do gramado, tá? Passando agora o verde mais suave, misturado com um pouco de branco e com essa azul que está por baixo já vai dar uma tonalidade legal. Então, com bastante cuidado para não borrar sua moldura. Depois eu ilumino mais esse verde. Agora, enquanto a tinta seca, já vou preparar o material da colagem. Olha que ideia legal para vocês. Eu trouxe essas pedrinhas do mar. Olha como são lindas. Eu botei de molho, fiz uma lavagem. Escolhi as que vou usar, peguei uns galhinhos secos e vou começar pintando as corujinhas. Lembrando que eu passei base acrílica também em todas as pedrinhas, tá? Para elas absorverem melhor a tinta acrílica. Ó, eu começo fazendo com a caneta de pintura mesmo. Comecei aqui pela barriguinha da coruja. Começo fazendo os olhinhos com a caneta amarela. Na verdade, os olhões, né? Aqueles olhos grandes que a coruja tem. Fazendo agora as asinhas. Aqui, nas laterais. E o mais importante agora é você dar o destaque ao desenho. Contornando com a caneta preta, tá? Olha só como faz a diferença. Contorno dos olhos. Vou fazer pintinhas pretas aqui. Fiz o biquinho. Fiz o traço preto do olho e estou iluminando com o branco. Agora vai ser o mesmo processo com a coruja azul. Veja como os olhinhos dela já criaram vida. Linda, né? Olha só que graça. Lembrando que aqui é só uma ideia, tá? Você vai usar a sua criatividade, vai usar as suas cores. Fique à vontade. Eu peguei galho seco para fazer a árvore. E vou colando com cola quente. O ideal é você pegar galhos mais reto, tá? Para que a colagem fique bem firme. Para que fique rente, né? Rente na madeira, tá? Do MDF. Então, quanto mais o galho for reto, melhor. E para que os galhos fiquem mais rentes, ó. Você pode fazer desta forma que eu fiz, ó. Eu dividi e fiz a colagem desenhando o formato, né? O meu formato de árvore. Eu coloquei aqui já na direção onde eu quero que fique as corujinhas de pedras. Então, é isso. Você passa a cola quente na parte que vai colar. Segura um pouco. E está pronto o processo. Agora, vamos colar a primeira corujinha. Escolhe o local mais adequado. Apertou. Aperta um pouco. Segura. E foi. Vamos agora para a segunda corujinha. Aqui eu fiz um casal, né? Para ficar esse clima mais poético, né? Romântico. Lembrando que aqui são ideias para você abrir, né? Sua mente, sua criatividade. Você pode fazer gatinhos. Pode fazer outras aves, né? Outros bichinhos. Usa a criatividade aí, pessoal. Veja, agora eu comecei a colorir as pedrinhas. Eu vou fazer vários tons, tá? De pedras. Para que elas fiquem coloridas bem bonitas. Eu comecei pintando o rosa mais claro. Aí eu pinto a tonalidade verde. Pintei o rosa mais escuro. Pintei o verde meio azulado. Pintei o amarelo limão. Para que dê um colorido todo especial, né? Na peça. O mesmo processo. Eu colei as pedrinhas com cola quente. Você coloca a cola quente atrás. E vai posicionando na posição que você acha melhor, tá? Você vai mescando aí entre os tons mais escuros, mais claros, mais... E vai botando nas pontinhas, de ladinho, aquelas cores que destacam mais, né? Como o verde limão. Olha só. Como já deu um efeito bacana aqui. Você sempre lembrando de tirar esse restinho de cola que fica solto. Agora eu preparei um tom de marrom. Para pintar o tronquinho da árvore. Se querendo deixar a cor natural, pode deixar, né? Mas eu quis pintar para proteger mais, tá? A madeira. Como esse galinho é um pouco frágil, Então, pintando vai dar uma impermeabilizada legal. Proteger de praga. Esse tipo de coisa. E o bom aqui é que a gente vai poder passar um pouco por baixo e já vai cobrindo a cola, tá? O desenho. A marcação da cola quente. Que fica por baixo aparecendo. Então, você pode disfarçar um pouco com a tinta. Veja que aqui eu manchei um pouco. Quando eu fui pintar, então, é preciso dar um novo retoque. Repara o mesmo tom. E dá um retoquezinho para que fique com um bom acabamento, tá? Olha só. Eu achei esse verde muito chapado. Sem vida. Eu gosto de cores alegres. Então, eu resolvi passar aqui um tom amarelado para deixar mais iluminado. Dá mais vida. Alegria. E aqui eu estou finalizando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado a você a abrir sua criatividade e desenvolver aí uns trabalhos bonitos. Tá ok? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, curta, compartilhe, comenta. Tá ok, pessoal? Tchau. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau.